Música Ao longo de um ano nós conseguimos primeiro restabelecer a confiança nas duas empresas públicas sobre o guarda-chuva do Ministério de Minas e Energia, tanto a Eletrobras como a Petrobras. A Petrobras já soltou o balanço, a Eletrobras solta o ano de semana que vem, todos dois bastante positivos, os indicadores melhorando, as ações no ano passado na Bolsa de Valores do Brasil foram as que mais valorizaram. Eu acho que isso mostra uma retomada da confiança, principalmente na gestão e na governança das empresas. E no setor nós também estamos vendo bastante movimentos nesse mesmo sentido. Consolidação de transações econômicas sendo feitas por grupos nacionais e estrangeiros no setor de eletricidade, os sucessos nos leilões de linha de transmissão, somando os dois que foram realizados em outubro passado, em abril desse ano, investimentos de aproximadamente 25 bilhões de reais nos próximos cinco anos. Nós realizamos essa semana o primeiro leilão de áreas terrestres, que também foi um sucesso, e lançamos as bases para ter um grande sucesso de óleo e gás no segundo semestre. Então, bastante animado que o objetivo principal do governo é animar a economia para poder gerar emprego e renda para a população. E qual que é a perspectiva para o próximo ano? Quais são os projetos que estão previstos? A gente tem leilão previsto para esse ano ainda? O que a gente pode esperar para esse próximo ano? Tem, nós temos leilão de transmissão no segundo semestre, nós temos leilão das distribuidoras da Eletrobras, nós temos os leilões de óleo e gás no segundo semestre, já também anunciamos as rodadas de óleo e gás para o ano de 18 e 19, para dar uma previsibilidade à indústria, para que ela possa vir e investir no Brasil. Então, estamos bastante animados de que a economia se aquecendo, ela passa essencialmente pelo setor de minas e energia. Tá bom.